E olha só, a Associação Reabilitar está com inscrições abertas para voluntariados interessados em participar das atividades realizadas nas unidades administrativas e em eventos promovidos pela entidade. Nesse momento acontece o lançamento oficial do programa de voluntariado no CI e a repórter Hidria Portela está lá trazendo detalhes e informações para a gente. Bom dia, Hidria! Olá, Estefânia! Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o programa Bom Demais. Nesse exato momento a gente fala direto do CI, aqui na Zona Sul de Teresina, estamos ao lado do presidente da Associação Reabilitar, que é o doutor Benjamin, o doutor Benjamin Pessoa Vale, que vai falar um pouquinho sobre um trabalho muito bacana que a associação desenvolve já há alguns anos aqui na capital piauiense. Bom, doutor, primeiramente falar um pouco sobre o trabalho da associação, não é isso? Bom dia para o senhor. Bom dia. A Associação Reabilitar é um órgão da sociedade civil que teve uma mudança de mentalidade, trabalhar em conjunto com todos os pilares da sociedade, o primeiro setor, o segundo setor que é o mercado e o terceiro setor que é o setor social. Então, isso nós temos uma missão, que é transformar a vida das pessoas. O empreendedor social, ele tem como capital principal e como indicador o que as suas ações efetivamente estão contribuindo para a mudança de vida das pessoas. Esse é o trabalho da Associação Reabilitar na prevenção de doenças, na reabilitação de pessoas, hoje administrando o CI, a nova maternidade de Dona Evangelina Rosa, o transporte seletivo entre rios, além do projeto Passo à Frente. Tudo isso é uma conjuntura integrada com o governo do Estado, com o governo federal, mas principalmente com a mão da sociedade civil. Doutor, e a gente inclusive está falando aqui direto do auditório do CI, porque logo mais vai acontecer um evento de lançamento do programa de voluntariado. Atualmente, são quantos voluntários atuando na associação, doutor? O voluntariado do CI, que era o órgão que nós tínhamos o voluntariado, nós fizemos uma pausa na pandemia, por algumas características das pessoas que são voluntárias. E para a prevenção da saúde delas, nós fizemos uma parada no voluntariado. Retomamos o voluntariado com uma visão bem mais ampla. É um voluntariado para todos os projetos da associação. Nós teremos voluntariado para o CI, voluntários para a associação reabilitar como um todo, a maternidade, o transporte seletivo entre rios, além do Passo à Frente. Obviamente, com essa amplitude, nós teremos, quando o Passo à Frente for às cidades do interior, nós queremos ter voluntários nas cidades para contribuir com isso. Doutor, e quem pode se tornar de fato um voluntário da associação, trabalhar na associação? E existe um processo de seleção? Para ser voluntário, exige algumas características. Que a pessoa seja maior de 18 anos e tenha disponibilidade de pelo menos 3 horas por semana, que pode ser contínuas ou não, para exercer o voluntariado. E ter aptidões para isso. Que a pessoa que é voluntário, ela trabalha pelo fato de satisfazer a necessidade das pessoas, mas principalmente as suas. Nós faremos a inscrição do voluntariado, passarão por uma seleção, se tem aptidões, se tem critérios para isso. Depois nós fazemos cursos de preparação para ingressar essas pessoas no exercício do voluntariado. Nós temos hoje, segundo a informação, já inscritos 69 voluntários para essa nova etapa. A informação no desenho que foi feito, nós precisaremos de 100 voluntários inicialmente e, posteriormente, nós faremos o cadastro de reserva, preparamos as pessoas. Nós queremos dar uma capilaridade e uma consciência para os piauiense natos e de coração de que o voluntariado é uma ação para a transformação de vidas, seja a nossa, seja a dos outros. E como é que faz para se inscrever, doutor, para participar, então, desse programa? O processo pode ser escrito no site da Associação Reabilitar, voluntariado, barra voluntariado, ou na recepção do CI. O voluntariado tem uma coordenadora, que é a Tamara, e estará à disposição para recebê-los e conduzir todas as suas atividades. E nós, da Associação Reabilitar, estamos de braços abertos para receber a sociedade civil, os piauiense natos e de coração. Tá certo. A gente quer agradecer, então, aqui as informações passadas pelo doutor Benjamin. Stefânia, agora eu volto com você e com o programa Bom Demais. Muito obrigada, Hidra, pelas informações, gente. Lembrando que você pode estar sempre buscando mais informações no nosso portal A10+.